Olá rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez eu vou testar aqui novamente o Death Jam agora no emulador de Playstation 2 novo rapaziada, no emulador velho, vocês lembram, tem vídeo aí no canal se vocês não viram, dê uma olhada lá, não rodou tão bem, tem umas opções que você tinha que deixar desativada era um joguinho até chatinho de mexer em alguns aspectos, mas nesse aqui é o melhor mesmo tá rapaziada esqueçam aquele emulador velho, usa esse novo aqui, vou mostrar para vocês aqui as configurações vou mostrar para vocês aqui em emulation ó, por exemplo, tá vendo isso daqui? isso daqui tinha que estar desativado tá, para funcionar esse jogo, senão ele não passava da tela ali tá, ele travava aqui, vamos deixar, cara eu vou ativar o Vsync, tá, porque talvez ele dê uma ajudada beleza rapaziada, já mostrei para vocês as configurações, deu uma bugadinha aqui no controle mas agora eu acho que vai, beleza? bom rapaziada, eu tive que tirar a música aqui, porque isso aqui dá direito autoral, beleza? mas já vamos aí direto aí, vamos, vamos aqui numa, vamos encontrar um mesmo vambora, vamos, vamos aí para a pancadaria vamos ver se vai rodar melhor né, porque lá, vocês sabem, rodou bem e tal já acho, tá, eu não posso fazer vários casos, tá, a gente teve que utilizar um monte de cheats, né então o jogo fica muito mais rápido que o normal, tá então aí não é legal, beleza? vamos aí escolher alguém aqui esse aqui mesmo esse maluco aqui vamos ver se vai Vai rodar mal E eu acredito que vai rodar bem, tá? Tá aí em torno de 60 FPS Eu vi que eu ativei o V-Sync Ele deu uma Uma zoada legal ali, né? Dependendo como for, talvez seja o V-Sync ativado, né? Vamos ver como é que vai rodar? É, tá travando Travando legal Tá rodando mal Não tá bem, não É, não, não tá legal não Não tá legal não O que eu vou fazer? Eu vou desativar o V-Sync Beleza, rapaziada, desativei o V-Sync E não adiantou muita coisa não, tá? Aqui, infelizmente Novamente é um jogo aí que Vai precisar de configurações especiais Bom, coloquei Emulation em Mude E melhorou bastante o FPS, né? Vocês viram ali que tá na casa dos 50 FPS agora, né? O jogo ficou um pouquinho melhor, né? Mas não está liso, né? Infelizmente ele não está totalmente liso, né? Como vocês podem ver aí Ele não tá liso não, cara Nossa, pelo taco de beisebol aqui Nossa Nossa, mas errei, 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 errei Agora que o meu apanhar sou eu Nossa Mas errei bonito Nossa Calma lá, pai Toma É, rapaziada Eu coloquei em Mude, né? Na No emulation lá, né? E melhorou Melhorou bastante, hein? Melhorou bastante Mas está longe ainda de estar liso, né? Podem ver, tá 50 FPS aí Está jogável Muito melhor do que no outro emulador, né? Isso daí com certeza Lembrando que isso aqui Deve-se muito ao fato de Simplesmente, né? Este jogo Ser bastante pesado E também meu gravador, né, cara? Sabem, meu gravador Ele Ele é muito chato mesmo Nossa Calma Eita Volta aqui Eu não consegui fazer o especial dele Nem lembro qual que é Nossa Eita Onde você está? Isso foi maravilhoso A pancada está jambrando Vamos embora Está tranquilo, rapaziada Por enquanto está tranquilo Não está mal Mas também não está aquelas coisas Eita Não está mal Eita Eita Eu acho que eu sei Nossa Acho que eu sei o que tenho que fazer Aqui Nossa Mãe Era isso que era para fazer, não Calma Calma Eu acho que eu gostei É que eu joguei faz muito tempo já Tem uma época que eu estava jogando E quando você ativa esse especial dele aí, né Você tem que pegar e jogar ele em algum lugar Aí você utiliza o especial e você acaba com a luta, praticamente Esse jogo é espetacular, cara Esse jogo é... Só que, né Não jogar ele Jogar ele sem estar com música É bem diferente Era para ter ganhado há muito tempo já Nossa, eu perdi O louco Esse bastão aqui Calma O louco Ai, calma Calma Nossa Eu não lembro como que nocautei, né Como vocês podem ver, tá rodando bem, né Fazendo as configurações aí Colocando ele no Mude, né Em Emulation Vamos mudar de personagem Vamos mudar de personagem Trocar de cenário E voltar para fazer outro teste Bora Beleza, rapaziada Mudei de personagem Mudei aqui de local também E aqui o bicho vai pegar, hein Nossa, já estamos apanhando, hein Já estamos apanhando Já apanhamos bastante Apanhamos legal já Nossa Meu amigo É que a diferença é que agora Se eu chegar A habilitar aquele especial lá Se eu jogar ele Num desses negócios aí E apertar o Aqui no caso O A, né Que é o X Nossa Eu ganho a luta, né Cara, esse cara é bom, hein Mano Esse cara é brabo, cara Esse cara é brabo O louco O louco O cara Nossa, estou apanhando, hein Ei, malucão Nossa, calma lá Calma lá Calma lá, paizão O louco Que é isso, cara Vamos nocautear já Meu Deus Eu vou perder um minuto Calma lá Calma lá Já era Perdi Ai, meu Deus Que é isso, cara Que cara pelão, velho Mas não deu nem Ah, não Tá doido Não é festa, não Não é festa, não O louco Calma lá Já era Nocauteou Ó Nossa Que nocaute Que é isso, cara Que Não me nocauteou Não é possível O louco Esse cara aguenta muita pancada também O cara que a gente pegou aqui Ele é brabo também O louco Esse jogo Esse jogo aqui Esse vídeo não monetizará, né Com toda certeza Tá maluco, cara Calma lá Calma lá, rapazão Nossa senhora Meu irmão Que isso, cara Esse cara é muito apelão, velho Nossa Pera lá Pera lá também O meu carinha só consegue Fazer isso aí também A manada De pancada ele é ruim, hein De pancada ele é ruim demais O outro lá O outro lá era melhor O outro lá era melhor de pancada Nossa É porque Esse aqui é outro estilo também Ele é wrestling, né Nossa Meu Deus do céu Nocaute Nossa Meu Deus do céu Caraca Que isso, cara Calma lá, rapazão Bom, rapaziada Vou encerrar o vídeo por aqui Era basicamente isso Como vocês podem ver O jogo tá rodando bem, né Façam as configurações Que eu mostrei pra vocês Só vocês utilizarem Ali em emulation Coloca em mute Beleza É basicamente isso mesmo Se você gostou desse vídeo Não esqueça Já deixa aí o seu like Se inscreva aqui no canal Que é muito importante E ative o sininho Eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou Tchau, tchau 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 Tchau